As agências da Caixa abriram hoje duas horas mais cedo para atender quem vai receber o auxílio emergencial. Vamos ao Rio de Janeiro, o repórter Igor Santos tem as informações ao vivo pra gente. Oi Igor, bom dia! A gente viu que ao longo do fim de semana as pessoas que estão aptas a receber esse auxílio emergencial de 600 reais formaram muitas filas, inclusive algumas aglomerações. Bom, uma das medidas é justamente abrir as agências duas horas mais cedo, desde as 8 da manhã. Elas já estão abertas, vão seguir nesse atendimento até as 2 da tarde. E uma outra medida também que aconteceu foi a contratação de profissionais das áreas de vigilância e também de recepcionistas, total de mais de 3 mil profissionais, para justamente orientar nesse atendimento também essas pessoas. Aqui nessa agência aqui onde eu estou em frente, no centro do Rio de Janeiro, você vê que tem bastante gente, mas elas estão pelo menos distantes uma da outra na fila. Bom, a gente lembra que 50 milhões de brasileiros já receberam esse auxílio e a Caixa Econômica informou na sexta-feira que 12 milhões e 400 mil pessoas vão precisar se recadastrar porque ofereceram informações inconclusivas nesse primeiro cadastro, ou seja, vão precisar se cadastrar novamente para que seja feita uma análise mais correta de cada um desses casos. Renata.